Há quanto tempo de canto Poemas que só eu sei Todos os dias o pranto Deste fado te ensinei Há quanto tempo de canto Poemas que só eu sei São carícias que te faço Quando te encosto ao meu peito Se choras no meu abraço Eu choro do mesmo jeito São carícias que te faço Quando te encosto ao meu peito Faço correr os meus dedos No teu corpo de menina Para desventar os segredos Do fado que a minha sina Faço correr os meus dedos No teu corpo de menina Meu coração E crita guitarra No teu corpo de menina No teu corpo de menina Não teu corpo de menina E eu te encosto ao meu peito E eu te encosto ao meu peito E eu te encosto ao meu peito E eu te encosto ao meu peito